Amigos, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo a seguir do governador de São Paulo, Tarcísio. O PSD liberou a bancada, então cada senador do PSD vota o que quiser. Pode votar por conta própria. O PSD não fechou a questão nessa... Então, aquele senador do PSD que se sentir confortável de assinar a lista do impeachment, pode assinar. E quem não se sentir confortável não vai assinar e não tem uma orientação partidária. Esse é o primeiro ponto. Porque o PL já fechou a questão de apoiar o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é justamente o candidato, obviamente, do Rio e do Brasil, mas do PSD. O candidato Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado. É a escolha dele. É a escolha do Rodrigo Pacheco. E o PL vai estar apoiando o Davi Alcolumbre junto com o PSD. Então, vamos lá. Vocês vão estar juntos na eleição da presidência do Senado? É isso mesmo? Pô, mas não é o partido que está barrando a democracia? Então, o PL tem que lançar uma sociedade própria. Então, a bancada do PSD está liberada. Eu tenho feito vários movimentos, às vezes, de contenção de danos junto com o judiciário. E eu jogo muito limpo. Eu falo com os ministros supremos que eu estou fazendo, combinado com o Bolsonaro, e falo com o Bolsonaro que eu vou conversar com os ministros. E a gente vai tentando construir, às vezes, saída para alguns políticos. Cara, eu tenho horas que eu não acredito que realmente isso pode acontecer com um cara que não teria chance alguma de ganhar a eleição em São Paulo, se não fosse com o apoio do presidente Bolsonaro. Além de defender o PSD, ele ataca o PL e fala dos deputados que não assinaram. Duas coisas. Os deputados que não assinaram são covardes. O senador Romário é um covarde. Ponto final. Agora, você querer defender o Kassab, o PSD, fazendo uma linha de comparação, toma vergonha na sua cara, Tarcísio. O que você deveria estar fazendo era pressionando, junto, junto, os senadores que não assinaram o pedido de impeachment ainda. Você deveria estar defendendo essa democracia, porque foi através dessa democracia que você se elegeu, cara. Você só se elegeu porque o presidente Bolsonaro, o único homem que apresentou uma democracia de verdade, fez você um governador. Se não, você seria apenas, apenas um ótimo administrador, um ótimo homem como você era lá na infraestrutura, como você sempre foi, não estou tirando o seu mérito aqui. Você é um grande homem, mas perdeu a chance de fechar a tua boca e ficar calado. E agora, querer defender o Kassab atacando o PL? Ah, faça-me um favor. Bom, espero o que de você se apoia, Ricardo? E aí E aí E aí E aí